Um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que os efeitos das desigualdades sociais brasileiras se estendem às cirurgias de transplante de órgãos, como coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão. A maioria dos transplantados são homens de cor branca. De acordo com o estudo, de quatro receptores de coração, três são homens e 56% dos transplantados têm a cor de pele branca. No transplante de fígado, 63% dos receptores são homens e 37% mulheres. De cada dez transplantes de fígado, oito são para pessoas brancas. Segundo a análise do IPEA, homens e mulheres são igualmente atendidos nos transplantes de pâncreas, mas 93% dos atendidos são brancos. A maioria absoluta de receptores de pulmão também são homens, 65%, e pessoas brancas, 77%. O mesmo fenômeno ocorre com o transplante de rim. 61% dos receptores são homens, 69% das pessoas atendidas têm pele clara. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Transplantes, há mais de 1.300 equipes médicas autorizadas a realizar transplantes em 25 estados brasileiros em mais de 500 hospitais. O estudo sobre a desigualdade de transplantes de órgãos está disponível no site do IPEA.